Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Francisco Souza e nesse tutorial eu vou ensinar você a pegar sua conta educacional, galera, através do meio que foi divulgado agora há pouco pela Secretaria de Educação. É uma maneira muito mais prática e muito mais direta para você conseguir essa informação, tá certo? Ela vai ser feita dentro do site da Secretaria de Educação e vai servir para você conectar principalmente o aplicativo Conecta.i, que vai permitir que você utilize o Ava Educa.pe, o Google Classroom, todos os recursos sem pagar nada de internet, isso mesmo. Você vai poder assistir as aulas, você vai poder fazer as atividades no Google Sala de Aula com o seu professor sem pagar um centavo de internet. Mas para isso você precisa da sua conta educacional. Então o caminho para essa conta educacional é bastante simples. Você vai clicar no navegador e você vai digitar o seguinte site, educa.pe.educa.cal.pe.gov.br. Até aqui é o site do Educa.pe normal, só que a novidade vem agora. Aí você bota a barra, aí você vai digitar agora aluno traço conta traço educacional. Confere se está tudo certinho aí, estando tudo certo, consulta de aluno Educa.pe. Então você clica em prosseguir, aí ele vai carregar o Minha Conta Educacional. Aí você desce aqui, Minha Conta Educacional do Google. E o que é que você vai precisar colocar agora? Você vai precisar colocar a sua matrícula e a sua data de nascimento. Então vamos lá, eu vou digitar aqui a matrícula desse estudante. E a data de nascimento. Pronto, feito isso. Aí você clica em Não Sou Um Robô, né? Pronto. Automaticamente já aparece aqui os dados, o nome do estudante e o e-mail, mais conhecido como Conta Educacional. Você reconhece que é a sua conta educacional porque ela, por padrão, pessoal, ela tem o arroba aluno.educacau.pe.gov.br. E ele ainda avisa, se for o seu primeiro acesso, utilizar como senha o EducaCal123, que é a mesma senha que você utiliza para acessar o Google Sala de Aula, entre outros aplicativos aí para você estar fazendo as suas atividades junto com o seu professor. Beleza? Então esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixa teu like, se inscreve no canal e fica ligado aí nos próximos vídeos tutoriais. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.